É o seguinte, hoje a gente vai fazer o desafio da Caixa Invisível Mas é o verdadeiro desafio, porque eu, e só eu, eu acho que mais ninguém em todo esse YouTube descobriu como fazer de verdade o desafio Fazer direito, vocês vão ver eu por muito tempo em cima da Caixa Invisível, é sério E eu também não quero que essa minha imitação de YouTuber Nutella fique tão clara, então eu não vou falar pra vocês Já ir deixando o seu like e o seu comentário e compartilhar pra todos os seus amigos E pra quem não conhece o desafio da Caixa Invisível, seria eu passar por uma caixa que supostamente está aqui, pisando nela, certo? Então vamos lá, a Caixa Invisível está aqui, e agora que a gente vai fazer o desafio Vamos de novo, hein? Agora eu vou mostrar pra vocês mais uma vez Esse sim foi o verdadeiro desafio da Caixa Invisível Então pega o link desse vídeo e manda pra aquele YouTuber que acha que está fazendo o desafio certo E manda pra todos os seus amigos também João, o que são essas caixas pintadas de verde aqui na cozinha? Que caixa mãe? Não tem caixa pintada de verde nenhuma Não tem caixa pintada de verde nenhuma